Bombeiros e socorristas do SAMU foram acionados para a rodovia PR-566 entre Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste. É que um grupo de motociclistas vindos de Aparecida do Norte tiveram que interromper a viagem por conta de um acidente não tão comum. A garupa de uma das motos foi atingida por um urubu e estava com suspeita de fratura no braço. Ela foi atendida e encaminhada ao hospital para uma avaliação. O grupo de motociclistas seguiu até Francisco Beltrão para acompanhar o atendimento. Já o animal não foi encontrado.